Eu brinhei Acordei, peguei o celular Tinha um vão de céu Uma foto tão bonita Que de dia na legenda Adorei ficar contigo ontem à noite E também tô com saudade de você Me chamando de amor Perguntou se estou bem E demonstrando o carinho Disse que queria bem Eu não sei se é viragem Ou futuro promissor Se estou ficando louco Ou se isso é amor Oh, dê-me o belíssimo Eu não sei se é viragem Eu não sei se é viragem Eu não sei se é viragem